Facilidade, menos burocracia e mais economia. É a plataforma gov.br, que está oferecendo novos serviços digitais e chega a 130 milhões de usuários cadastrados em todo o país. Mais de 130 milhões de brasileiros já utilizam o sistema gov.br, o que equivale a 80% da população acima de 18 anos. O gov.br facilitou a vida da Janaína. Ela solicitou o seguro-desemprego por meio do aplicativo. Não precisei em nenhum momento estar me deslocando para uma agência do trabalhador ou uma agência da Caixa. E uma novidade já implementada nos estados da Bahia e de Goiás é que agora é possível fazer o recadastramento digital para a prova de vida do INSS com o aplicativo gov.br. Só em Goiás, mais de 55 mil aposentados do Serviço Público Estadual vão ser beneficiados. Uma delas é a Marilena, de 69 anos, moradora de Goiânia, que fez tudo pelo aplicativo. É bem melhor fazer assim em casa, porque antes estava difícil. Além de você ter que agendar, chega lá, se faltar documento, comprovante de endereço, ainda não faz naquele dia. Você tem que recadastrar de novo para tornar e ir lá. A prova de vida digital é feita de forma rápida, por meio de uma ferramenta chamada reconhecimento facial. Basta acessar o ícone prova de vida e pronto. O usuário faz o reconhecimento facial de forma gratuita e não precisa se deslocar mais para comprovar vida. O aplicativo também facilitou o preenchimento das declarações do Imposto de Renda 2022. Segundo a Receita Federal, mais de 2,6 milhões de pessoas físicas utilizaram a versão pré-preenchida por meio do aplicativo, um aumento de quase mil por cento em relação ao ano anterior. Obrigado.